Salve pessoal, aqui quem fala é Rick e Marim, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu tô aqui de novo com essa série que vocês gostam tanto Que é a série de fazer casas camufladas e impossíveis de serem encontradas E dessa vez, vocês sabem onde que é que vocês me desafiaram? Vocês me desafiaram a fazer uma casa no cinema, velho, dentro do cinema Então eu vou fazer, tá? E olha, como vocês me desafiam sempre a fazer essas casas doidas Eu vou desafiar vocês também no desafio do like rápido O desafio do like rápido é muito simples É só vocês deixarem o like no vídeo E se vocês puderem também se inscrever no canal Antes que eu termine de contar até 3 Vocês estão preparados? Olha, eu vou contar, hein? É 1, é 2, é 3 Deixa o like, se inscreveu no canal Bora assistir esse vídeo que tá muito épico Assiste até o fim, hein? Aí aranha, pronto Todo mundo saiu aqui da sala do cinema, velho É, agora só tem a gente aqui, né? É, só a gente, mano Já foi difícil pra caramba entrar com esses baús aqui Tivemos que falar que a gente trabalha com construção, né? Que viemos direto do serviço Pro pessoal do cinema deixar a gente entrar, né, mano? Foi, Osso? É verdade, foi difícil, mano Tá, e eu gostei pra caramba, hein, do filme, mano Transformers, né? Também gostei Caraca, mano, esses robôs doidos é muito da hora, velho Pelo amor de Deus Muito da hora, velho Tá, é, vamos logo aproveitar, então Lembra que eu falei pra você Vamos cavar aqui embaixo desses bancos aqui Dessa área aqui dos assentos Que lá embaixo é oco, mano Lá embaixo é oco Ah, beleza Beleza? Então eu vou pegar aqui uns itens aqui, ó Referente à sala e quarto E você pega É, os itens referentes à cozinha e ao banheiro Tem que falar baixo Porque tem um carinha ali, ó Do vidro ali, ó Tá vendo? Aqueles vidros ali, ó É o cara que fica no comando, né? Lembra que eu te falei, né? Sim, sim Tem que ficar na muquia aqui A gente vai fazer a casa camuflada dentro do cinema Impossível de ser encontrado Então, mano do céu É cada lugar doido Fala baixo É, fala baixo Fala baixo Eu vou pegar um bloco de cada, tá ligado? Aí você vai pegando aí também Ô, vou descer já aqui, ó Bem no cantinho, velho Eu acho que eu vou tirar esse baú aqui, ó Você consegue Deixa eu ver Pegar esses itens desse baú e passar pra lá Deixa eu ver Ô, se não tirar esse daqui, ó Tirar esse baú Vou cavar aqui, ó Vou cavar aqui, ó Bem nessa beirinha aqui, ó Eita, pega Boa Aí, eu tô com medo Tô com medo de cair Calma aí É alto? Aí, deve ser, deve ser, bicho Deixa eu tentar cavar aqui Eita, já tá lá já, mano Você pula Eita, pega Caiu aí Ai, caramba Ai, caramba Nossa Eita, mano Que doido, bicho Nossa, deixa eu botar uma tocha aqui A gente tem que fazer as delimitações Agora pode falar alto Aê, moleque Tamo embaixo Ai, caramba Cai aqui também Ai Beleza Nossa Tem aqui Vou colocar umas tochas aqui É, espalha bem pra clarear É, clarear Tem que clarear bem, né Beleza Opa Ai, meu Deus Que dificuldade Colocar várias tochas aqui Colocar várias tochas aqui Pra gente já começar a milhão Porque a gente não pode perder tempo nessa casa Né É verdade Não pode perder tempo Vamos fazer o seguinte Vamos colocar já os blocos de chão e tudo mais É, eu vou delimitar já uma área aqui, velho Tá, vai falando que eu boto os blocos no chão Tá, faz o seguinte É, vamos ter que fazer uma área de banheiro Então já Já delimito uma área boa aqui Essa área aqui, ó Vai ser a área tipo da sala, mano A primeira parte É Aí já vamos arregaçando aqui, ó De colocar Vai ser A sala vai ter tipo uma área de televisão Uns bagulhos assim, saca? Não vai ser muito grande não, mano É porque a minha ideia, velho É toda vez que a gente vier assistir um filme aqui A gente pode descer e depois continuar assistindo outros aqui na nossa salinha, velho Nossa, verdade É Uma boa ideia Ah, eu preciso de mais bloco desse de carpete Me dá aí um pack aí, pelo amor de Deus Deixa eu ver Deixa eu fazer um esquema aqui Esquema aqui Esquema aqui, beleza Fazer uma escadinha boa Escadinha de bloco vermelho, mano Sabe por que bloco vermelho? Por quê? Por causa do carpete, mano Carpete vermelho, tá ligado aqueles negócios? Sabe esse negócio aqui, ó, vermelho aqui, ó Sim Tipo, no cinema, mano No cinema eles costumam usar aquele carpete vermelho da fama, tá ligado? É verdade Então, eu não sei por que que eles usam Mas, né, vamos tentar seguir a moda deles Vamos tentar fazer uns detalhes Beleza? Beleza Eu vou fazer o que enquanto isso, você acha? Mano, vai fazendo o banheiro aqui do lado Já aqui, ó, pode começar a colocar os blocos no chão Esses de ladrilho aqui, ó Quer ver, ó? Esse aqui, ó Esse ladrilhozinho aí, não sei o nome disso aqui Beleza Tinha um bloco branco Que era um tal de paper, alguma coisa Era um bloco liso Branco Mas vai ser aqui, ó Beleza Você tá com ele aí? Um bloco liso? Branco? Tenho Vê aí Ou esse aqui? Acho que é um tal de paper, alguma coisa Deixa eu te dar algum item aqui, ó Vou te dar essas duas camas aqui, ó Não, não é É esse daqui, ó Placeholder aí, ó Esse placeholder Ó, por quê? Parece uma tela Ah, moleque Vamos fazer a nossa Nosso telão, véi Isso se eu acertar, né? É verdade Ai, meu Deus Boa Boa aqui Deixa eu quebrar essa tocha Quebra, quebra Beleza Deixa eu achar aqui pra colocar no banheiro Isso aqui Nossa, mano Que telona monstra cabulosa, véi Da hora Da hora Curti Curti, 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 curti Curti bastante Deixa eu quebrar isso daqui Beleza Agora eu vou ter que fazer a parede Vou fazer a parede com esse bloco vermelho, mano Se bem que esse aqui é da hora também, mano Esse próprio aqui E a parede do banheiro aqui? O que eu ponho? Hã? A parede do banheiro eu ponho como? A parede do banheiro, mano Você pode colocar algum branco também desses daí que você tiver Qualquer um Ô, você tem uns blocos desse vermelho aqui, dessa parede? Você sempre anda com uns itens a mais aí, véi? Ó Ah, tenho, tenho É, ai, deixa eu tentar subir aqui Eu quero dar uma olhada como é que é aqui em cima Opa, quebrei o lugar errado Beleza Só pra dar uma olhada aqui, ó Ah, já tá em outra sala ali, véi Já tá em outra sala Tá, já vou colocar um item aqui que é Primordial Que é os guarda-chuvas Se a gente tiver chovendo lá fora Já coloca ali Boa Deixa eu tampar aqui antes que alguém veja, né, mano Já pensou se alguém vê a gente aqui? Nossa, a gente já pegou Aí a gente tá ferrado, véi A gente tá muito ferrado, se alguém vê A gente aqui Beleza, ó Fiz o banheirão Tranquilo Tá, vou fazer uma Uma camada aqui Só pra Meter o lox, tá ligado? Opa Ai meu Deus É difícil colocar os blocos, mano Certinho de primeira Olha É difícil Boa Ai meu Deus Eu vou ter que colocar Colocando e depois eu quebro De primeira é osso Boa Aí Sim Ai meu Deus Boa, quebrando Tá Vou fazer já essa área de telão aqui Tem que fazer as paredes também Isso Isso daí que vai ser difícil Tá A parede vai ser com esse bloco dark wood, véi Dark wood Aqui, ó Aí você pode Ai meu Deus Deixa eu ver um negócio aqui Você vai ter que colocar A parede do banheiro aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Aí, ó Tipo aqui, ó Aí, boa Porque daí eu vou colocar essa parede aqui, tá ligado? Tá Boa Aí Tranquilão Deixa eu deixar já um machado na mão aqui Qualquer coisa Beleza A parede O teto, na verdade Pode ser na altura de seis blocos, mais ou menos Deixa eu ver se essa altura aqui tá boa É Essa altura aqui, ó Acho que eu vou fazer o teto desse mesmo bloco, mano Tô pensando aqui, ó Vai ser bom Vai ser bonito, mano Vai ficar bonito Beleza Você vai ver que da hora que vai ficar Beleza Aqui a salinha Nossa, salinha suprema Mano Essa casa Hã? Colocar o Banheira Banheirinha? Zica? Zica Ô, mano Eu gosto de madeira pra essas partes, sei lá Fica meio rústico Não sei Fica gringo, velho E o teto? E o teto? Ah, eu fiz coisa errada aqui Depois eu vou ter que arrumar Calma aí E o teto? Vai ser como? O teto, mano Faz esse Ah, faz Faz o teto do mesmo da parede Vai ficar bonito Beleza Vai ficar da hora, mano Aí, ó Deu certo aqui Nossa, não sei como Deu certo mesmo Beleza? Eu preciso de mais bloco desse aqui Dessa parede aqui, ó De madeira Por favor Ótimo Esse eu tenho Qual que é? Esse da parede aqui, ó Eu deixei bastante lá no baú de cima Beleza Deixa eu ver um esquema bom agora Hum, não ficou muito bom isso aqui não, velho Dessa altura Aqui eu preciso quebrar pelo menos Essa parte aqui, ó Se puder me ajudar a quebrar, mano Beleza, beleza Quebrar essa parte aqui do teto Não ficou muito boa dessa altura, não Mas tem que ser maior? Aham Tem que ser maior, mano Um bloco pra cima Beleza É mais chato, né? Você tacou É, você tacou Você tacou os blocos aí? Tô Aí, beleza Só quebra Mete bronca Mete bronca aqui Que a gente já terminando aqui A gente já vai pra cozinha já Beleza Ou, na verdade Você já pode indo, né? Né? Pra cozinha É, tô fazendo tudo Teto do banheiro aqui Vou esperar você Tá, esse dark wood aí Você tacou os blocos pra mim? Vou pegar mais esse aqui Eu nem vi se você tacou Acho que voltou pra você Voltou É, voltou Aqui, ó Beleza Tá, agora sim Agora eu vou meter bronca aqui, mano No teto Se você quiser me ajudando Colocando o teto aqui, ó Beleza Mais fácil ainda Deixa eu subir Beleza Aí, boa Nesse nível aqui, ó Aí vai ficar bom desse jeito Vai ficar perfeito, na verdade, mano Vai ficar no nível certinho O teto Tá, maravilha Você tacou os blocos lá, né? Tá lá embaixo, ó Boa Beleza Vou te ajudando aqui Opa Vou só no puninho do gato Conhece o puninho do gato? Conheço Aqui, ó Ai, meu Deus Mas é difícil o puninho do gato Ai, meu Deus Deixa Deixa aqui assim Aê, boa Aê Praticamente terminado Tá, agora vamos fazer a área do... Da cozinha aqui do lado, mano Beleza Vou terminar o banheiro Dá pra fazer uma cozinha da hora Você não terminou ainda? Alto teto Ah, achei que você tinha terminado Beleza Tá, vamos terminar aqui então A parede também A cozinha a gente vai fazer de que lado? A cozinha? Dá pra escolher, né? Aqui Porque esse lugar aqui tem muito espaço, velho Dá pra fazer de qualquer lado, né? Dá, dá pra fazer de qualquer lado Que a gente quiser Beleza Beleza Vou tampar aqui também Mas pra cá Pra onde? Pra cá, não é? Melhor essa parte toda aqui Cadê? Aqui, ó Não tô vendo você não Aqui, ó Aqui pra esquerda Beleza, tá Pode ser Ótimo, perfeito É, só lembrando que a gente tem que fazer uma área de quarto também É, completa aqui essa parede aqui com essa madeira doida Vou me dar mais um pouco Dessa aqui Beleza Eu vou colocando já uns itens Os itens aqui vai ser, mano Várias cadeiras Que a gente pode trazer uns amigos, velho Pra cá Vou botar o som A porta é aqui? Aqui, ó Zica Portinha no meio Portinha aqui no meio, ó Eu vou botar a porta Relaxa Relaxa Essa portinha vai ficar da hora, mano Fica só vendo Só que tem que ser desse lado aqui pra dar certo Boa Eu vou botar a vermelha, mano Vou botar a vermelha Vai ficar da hora Fica vendo Deixa eu trocar com o martelinho Ai, só que deu ruim Eu terminei Terminou? Beleza Aí sim Vai ser bom, mano Vai ser bom essa casa aqui Você vai ver Vai ficar da hora pra caramba Vai ficar monstrona Nossa, monstrona Ó Vou deixar a porta assim, ó Trancada Porque não pode vazar áudio, né, velho É verdade Tem que ter silêncio Porque imagina a gente tá na cozinha, mó barulhão Não pode Vai dar certo Eu acho que eu vou colocar mais pra trás ainda Esses sofás É bom Vou deixar bem lá atrás Descostado na parede Sim, lá na paredona Deixa eu ver Aqui, 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 aqui E aqui Boa Perfeito Nossa, mano Telona da hora Perfect Perfect Tá, eu vou colocar aqui, ó Na beirada Um bagulho da hora também Você vai ver Porque Você sabe que Pra conectar o Pra conectar Na televisão A gente às vezes usa um Um notebook, né É verdade E eu trouxe, ó A mesinha E o notebook Com o notebook Com a cadeira Pra gente colocar aqui, velho Boa E como a gente vai tá aqui dentro Tem que ter um telefone Cada alguém ligue pra nós, né Senão a gente não vai ouvir Claro Óbvio Óbvio Gostei Óbvio Tá, então perfeito Essa área aqui Tá Já tá completa, velho Vou botar um relógio aqui também Muito bonitinho Ficou aqui Já tá ótimo Vou colocar também Um negócio aqui Pra quê? Deixa eu ver Hum Eu não sei Eu não sei qual bloco usar, mano Vou ter que colocar alguma coisa aqui Pra Pra tipo Virar uma mesinha Vou colocar tipo Isso aqui, ó Quer ver, ó Tá vendo? Opa Assim Assim Aí eu vou botar o carpete Ó, se liga que da hora que vai ficar Ó E aí eu vou botar Esse negócio aqui, ó Ah, um leque Boa Ó, ficou legal Gostei Ficou perfeito Tá, agora a gente pode meter bronca na cozinha Bem rapidinho aqui, ó Beleza O chão vai ser como? Pode ser Esse aqui, ó Laboratório e bloco aqui, ó Cozinha não precisa ser tão grande, não É É, a gente pode fazer A gente pode fazer a cozinha Com esse bloco do chão E a parede pode usar algum outro Mais branco Pode usar aquele ladrilho Esse ladrilho aqui, ó Vai ficar bonito Sim Beleza É Seis blocos de altura, mais ou menos Tá pulando aí, bicho Caraca Vou botar um negócio pra iluminar Aqui, ó Vai iluminar tudo E o teto, e o teto? Vai ser como? Já tô aqui em cima Nossa, é muito grande esse bagulho, velho É, o teto pode ser desse ladrilho também Ou Sei lá Tanto faz Eu vou colocar agora o quarto aqui Vou colocar A portinha Uma portinha zica Aqui tá boa A porta Boa Beleza Eu vou fazer o teto que eu já tô aqui em cima Tá Eu tô pensando agora no chão do quarto, mano Pode fazer vermelho De verdade, pode ser Pode ser vermelho, né, mano Vai ser da hora Boa É Acho que vou botar a tocha pra iluminar mesmo, mano Ah O objetivo é o mesmo Iluminar, né É, então Então, boa Vamos que vamos Deixa eu colocar essas tochas aqui Se dá pra gente pintar ainda Só tô com dúvida na parede do quarto, mano Branca Também? É, faz branca Qual que foi essa que você usou no banheiro? Esse aqui, ó Laboratório Bloque? Esse aí, ó É essa que eu usei? Deixa eu ver É, é essa que eu tô usando Vai dar certo Vai dar certo então Beleza Só vai ser difícil fazer o teto desse quarto aqui Tá alto, bicho Vou ter que subir aqui, ó Faz o teto branco também? Será? Faz Fica bom Acho que vai ficar bom mesmo Acho que vai ficar bom mesmo, véi Beleza Vou ter Ai, meu Deus Tá muito alto Caraca, véi Nem eu tinha percebido O teto É, tá altão aqui Não vai dar nem pra fazer aqui Deixa eu fazer um esquema louco Beleza É, aqui já tá bom Pronto Ai, meu Deus E a porta? A porta? A porta eu vou... Vou colocar uma cor aqui Deixa eu ver Uma cor boa Hum, dá pra colocar desse marrom aqui, véi Pra dar uma diferenciada Deixa eu trocar aqui ela Vou deixar ela... Ah, tem que deixar ela trancada também Tipo, não dá pra ver nada Quarto, né? Que dorme É, assim tá bom Beleza Assim tá ótimo Pronto Tá iluminada pra caramba já Tá terminando aí? Vou fazer agora os móveis da cozinha Tá, me dá mais esse laboratório de bloco? Ou cedeu e eu não vi? Não Eu joguei aí O laboratório de bloco sumiu É Boa Valeu Tá Vou lotar aqui, mano Vou lotar de coisa Só o punho do gato pra fazer o teto Senão não vai Esse punho do gato ajuda Mas, véi Ele é complexo, véi Não é qualquer um que faz não É complexo demais? É complexo Vou até usar um bloco aqui pra Pra não ter que dar o punho do gato É mais fácil Boa Boa Aê Ó Tá ficando Tá ficando da hora Quartinho Zica mesmo Pronto Ô, vou colocar A cama de um jeito diferente Você vai ver Beleza Uma maneira Da hora de colocar a cama Caramba Deixa eu subir aqui Pra ficar mais fácil também Ai meu Deus Boa, quebrei Quebrar o chão aqui também Pra completar O chão Tem que colocar mais Desse negócio vermelho Vamos colocar mais Desse negócio vermelho então Ó, e faltou um Faltou um bloco Vou quebrar aqui do chão Oi Pra quebrar? Depois dá uma olhada aqui Dá uma olhadinha Pra você ver como é que tá ficando Tá da hora Eu te dei as camas, né? Deu Então joga aqui pra mim Por favor Deixa eu trocar isso aqui Deixa eu abrir aqui, ó Boa Tá, deixa eu colocar aqui Mais o que? Eu preciso colocar uma mesa De bilhar Pra gente se divertir Óbvio, né? Eita, pega Ficou embaixo da mesa quase Tá Eita, pega Tacou todas Deixa eu tacar aqui Pra você de volta Beleza Como de solteiro Tá Boa Deixa eu colocar aqui assim Ai meu Deus Eu taquei todas de volta Falta uma Falta uma cama Ai caraca Deixa eu ver aqui Cama de solteiro preto Aí, boa Essa Só essa já tá bom Deixa eu colocar um negócio aqui Você vai ver que da hora que vai ficar Uou Uma divisória Pra a gente não ter Ficar ouvindo um ronco um do outro E vou botar também O despertador O despertador ele vai ficar Aqui em cima Por quê? Você vai saber por quê Eu vou te explicar depois Beleza Por quê que o despertador vai ficar em cima ali Deixa eu Preciso de Deixa eu ver o que mais Laboratório e bloco Eu tenho Beleza Vou colocar a parede aqui já Paredinha Deixa eu É, vou precisar de laboratório e bloco Provavelmente Vou precisar de mais Beleza Provavelmente Porque está acabando Os meus Os meus E aí eu vou precisar de mais Pra fazer parede Teto Várias coisas Esse bloco aqui Ele é bem inutilizável Mano Deixa eu ver aqui mais Laboratório e bloco Eu tenho esses dois Dá pra usar Boa É, me joga aí um pack aí por favor Deixa eu ver Placeholder Laboratório e bloco Eu tenho desse Hum Escarpete Dá pra colocar isso Aqui Boa Cadê? Deixa aí Valeu Muito obrigado Eu não vou colocar esse negócio aqui Vou ter que colocar em outro lugar Por que eu já tenho Onde O que pôr aqui Vou colocar A televisão Zika Essa televisão Zika do Pântano Nossa, essa TV é Zika mesmo Você vai ver A TVzona Que monstra Beleza Eita misera Terminei a cozinha Terminou? Terminei Boa Só colar aqui então Comigo Cola no grau E vamos que vamos Aqui Vou fazer tipo um degrauzinho aqui No teto Porque Senão vai trocar a cor Aí Ou senão vou quebrar Deixa eu ver Se dá pra quebrar Eu tô com medo de quebrar E dá ruim É Deu ruim Sabia Deixa eu quebrar ali Ai meu Deus Ai não tá dando pra quebrar Véi O que? Vou ter que subir Vou ter que subir aqui Pra quebrar Não tá dando Eu deixei um bloco Ali em cima Deixa eu quebrar aqui Eita pega Eu não tô enxergando O que tá acontecendo aqui Peraí Aí boa Boa Agora eu vi Conseguiu? Consegui Consegui Vou ter que tampar de volta Imagina O pessoal vê ali O buraco Nossa De um buraco cai Aí ferrou Aí não é impossível De ser encontrada É Vai cair dentro de casa Vai cair aqui dentro Pessoal Tá escolhendo a cadeira Tá ligado? É Aí quando vê Caiu lá Não ia dar certo Isso aí não Nem um pouquinho Já pensou Você vai no cinema E tem um buraco no chão Você cai Lá embaixo Tem uma casa Nossa Tipo Você vai lá What? O que que está acontecendo aqui Beleza Quebra isso aqui também Ai meu Deus do céu Tá difícil Tá difícil De colocar Nessa parte aqui Vou ter que quebrar aqui Boa Aí Se liga Ficou zica Ficou louco demais Ficou louco Essa casa Nossa senhora Aí você fala Por que que o alarme Quebra ali Quebra aquele ali Quebra isso aqui Sim Quebrado Você fala Por que velho Tem que levantar Pra desligar Não é isso? É Você tem que levantar Pra desligar Mano Porque se você deixar Aqui embaixo É muito fácil Desligar Aí você nunca acorda É verdade Muito bom Já tá com sono Já né Já tô ficando com sono Eu vi essas camas aí Ficou louco É a cozinha Ficou da hora Ficou da hora Deixa eu te falar Mas agora você tá com sono Que é a melhor hora O que? Eu tô aqui com a Coletânea toda De Harry Potter Harry Potter Pra gente assistir velho Nossa Então vambora mano Você vai aguentar? Ah Eu aguento Eu gosto muito de Harry Potter Então tá Eu vou botar aqui então E a gente assiste Demorou? Demorou Vou colocar aqui Ô Rick Fala aí Você tá doido? Você esqueceu de camuflar O negócio lá em cima Ah é verdade Deixei lá rapidão Então antes de a gente Ver o filme Já volto Pega os carpinter aí Caramba Quase esqueci bicho Vou terminar então aqui De camuflar E a gente já assiste Esses filmes Incríveis Deixa eu fazer isso aqui logo Ai meu Deus do céu Beleza Estou chegando aqui No topo do pico do Himalaia Boa Deixa eu colocar aqui Ai meu Deus Ai caramba Só colocar aqui nesse canto Coloca isso aqui Boa Tá camuflado? Tá camuflado? Não tá camuflado ainda Vou ter que quebrar de volta Pra botar de novo mano Ai como que é difícil mano Camuflar esse negócio mano Ai caraca Deixa eu quebrar esse negócio do carpenter Quebra, quebra, quebra Boa Ai quebrou Deixa eu fazer de novo agora Ai meu Deus Boa Pegar de novo esse alçapão Esse alçapão É complicado véi Olha ele não fica mano De jeito nenhum Deixa eu tentar novamente Assim não Como é que coloca? Vou ter que colocar lá de baixo Será? Pra dar certo Deixa eu ver se Aqui vai dar certo Aqui beleza Não vai Aí Boa Agora foi Deixa eu ver se agora foi 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 Boa Agora Depois eu coloco a escadaria aqui mano Pelo amor de Deus Já vou perder Muito tempo Pra assistir o filme Bora aranha Bora assistir esse negócio logo Tchau 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 Tchau